Boa tarde, estamos de volta com o Giro. São 4 horas em ponto e agora vamos falar de esportes. O primeiro jogo da final promete esquentar a Copa do Brasil. Santos e Palmeiras fazem hoje o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. O clássico paulista acontece na Vila Belmiro às 10 da noite e promete muita rivalidade e bom futebol dos finalistas, já que além do título, o vencedor leva o prêmio de 4 milhões de reais. Vamos agora com os destaques dos times mineiros no Brasileirão. O Galo vai a Porto Alegre no domingo enfrentar o Grêmio às 5 da tarde. Segundo colocado na tabela de classificação, o time mineiro está com 66 pontos. O Cruzeiro recebe o Joinville domingo às 5 da tarde para a última partida do ano no Mineirão. Com 52 pontos, o time Celeste é o oitavo colocado. Agora com uma novidade para os torcedores. O Cruzeiro é o primeiro time da América Latina a comercializar ingressos por meio de aplicativo próprio. As vendas estão liberadas para os sócios torcedores das categorias cativas e que possuem smartphones com a tecnologia Android. Agora é a vez do Coelhão. O América garantiu o acesso à elite do futebol brasileiro do ano que vem. A última partida do Coelho na Série B será contra o campeão Botafogo no Engenhão, neste sábado às 5 e meia da tarde. E olha que bacana. O garim de BH vai carregar a tocha olímpica dos Jogos de 2016. Manuel Messias, de 55 anos, foi um dos mineiros escolhidos para carregar a tocha olímpica quando ela passar por Minas Gerais no ano que vem. Atleta há 27 anos, ele já participou de diversas maratonas e se diz ansioso para realizar a tarefa. E é claro que para aliviar a tensão, a dica dele é correr. Matheus Teixeira, para o Giro. Um jogador de futsal tentou fazer bonito, mas acabou tomando um drible e dando ouro para o adversário. Veja! Vejam só o que o camisa 21 do time verde fez. Ele tentou driblar o adversário e não percebeu que a bola escapou. Acabou perdendo a posse da bola e dando de bandejo contra-ataque para o adversário. Aí o time vermelho aproveitou e fez um gol na sequência do lance. É, tomar um drible e dá bola. Que feio, hein? O Giro de hoje fica por aqui. Continue ligado na nossa programação. Até a próxima. Tchau! Tchau!